Eu fiquei bem surpreso com a notícia, na realidade não esperava, mas eu acredito que quando nós temos um objetivo nós temos que lutar por isso. E eu acredito, trabalho com política e quero seguir esse rumo da política. Sempre me detive bastante ao conhecimento do meio político. Escrevi a minha redação acreditando que eu poderia mesmo, não tendo muitas expectativas. Fiquei muito feliz ao saber da notícia, foi muito bem difundida o resultado na minha escola, no meu município e em todo o estado, também em diversos municípios. Nossa, está sendo maravilhoso poder participar dessa questão da elaboração de leis, também juntamente com os colegas, essa questão de várias culturas, vários projetos diferentes, pessoas com novas ideias. Então está sendo muito bom eu colocar as minhas ideias em prática junto com eles e poder aprovar isso na lei realmente. Está sendo muito importante para mim, realmente é maravilhoso. É uma experiência muito bacana, como eu posso dizer, muito diferente, porque a gente conhece, acaba conhecendo diferentes culturas, acaba adquirindo novos conhecimentos. Essa oportunidade é uma oportunidade única para quem a gente complementa o nosso conhecimento, é uma experiência muito boa. E aí, será que a sua escola vai ter representante no jovem senador deste ano? Participe! Se você tem de 16 a 19 anos e faz o nível médio em escola pública, escreva uma redação com o tema Buscar Voz para Ter Vez. Cidadania, Democracia e Participação. A escola tem até o dia 23 de agosto para enviar o nome do seu representante para a Secretaria de Educação do respectivo Estado ou do Distrito Federal. Essa é a sua oportunidade de conhecer o trabalho dos parlamentares, sendo um jovem senador. Saiba mais em www.senado.leg.br barra jovem senador. Saiba mais em www.senado.leg.br barra jovem senador.